Olá pessoal, bem-vindo a mais uma Dica Delphi. Então agora a gente vai fazer mais uma parte do Mestre do Detalhe, a gente vai fazer tudo manual, ok? Tudo manual. Fazer manual, vamos ver se funciona, tá bom? Vamos fazer um teste. Eu tenho aqui um FD Connect, um Transaction, duas tabelas mãe e filha, que eu troquei o name, né? Data Search e ligação. E aqui os componentes que você já sabe. Derenciador de cursor e o drive, que é o drive FBDs, é o drive do Firebird. Eu coloquei aqui os edits, então, e aqui o botão, ok? O botão novo. Coloquei os edits aqui, então, para você ver que não tem ligação nenhuma, ok? Aqui, eu fiz a ligação aqui, ó. Não tem a ligação Master Search para você ver que é tudo manual mesmo. Muito bem. Como nós vamos fazer as coisas manuais? Vamos pensar. Primeiro passo, como sempre, no evento aqui do formulário, no evento On Activate, nós vamos ter que fazer, então, para iniciar a conexão. Então, nós vamos fazer aqui, é, FD Connection, ponto, é, o Connect, né? Vai ser igual a True, e nós vamos ter que dar o Start, então, no FD Transact. Start, Transact. Pronto. Já iniciamos, então, a conexão aqui, beleza? Quando o formulário for aberto. O que que eu vou fazer aqui? Vamos lá, então. Vamos fazer, configurar o novo aqui. O que que eu quero fazer no novo? O que que eu vou ter que fazer? Primeiro, é, tvmãe, ponto, open. Eu vou ter que dar uma pende nela. Tbmãe, como é tudo manual, nós vamos fazer o seguinte. Opa. Tbmãe não. Edit 1, ponto, text, não é tbmãe. Vai ser igual a nossa tbmãe. Código, que é o código, né? Que é o nosso autoimpremente, ponto, valor e, mais 1. Só que aqui, como é inteiro, eu vou ter que fazer para string. Então, é int do str, que eu tenho que passar para string, tá? Você deve estar pensando, por que coloquei mais 1? Por que, pessoal? Porque quando eu der o, quando eu der aqui, ó, o novo, a tabela vai estar zerada, vai estar com qualquer número. Até, vamos ver, eu vou zerá-la aqui. Vamos ver se está zerada. Eu acho que deve estar, né? Tá. Ó, está zerada. E a tabela filha aqui também. Vamos ver aqui. Está zerada também. Tá, beleza. Só por isso. Eu vou ter que dar mais 1. Ele vai ir para o final e vai dar mais 1 aqui, ok? Para aumentar um código, ok? Só para apresentação ali. Porque eu não vou botar, gravar o código. Porque o código, ele é, é só para mim pegar ele aqui, esse código aqui, no caso, atual. E para mim, então, fazer o quê? Para mim jogar aqui, para mim fazer a ligação aqui, ó. Vai ser o código de ligação. Então, se é o código de ligação, o que eu vou ter que fazer é o seguinte. No edit 3, o que eu vou fazer? No edit 3, no evento on-change, Gente, o que eu vou fazer aqui? Edit 3.txt vai ser igual a edit 1.txt, correto? Assinou por que eu fiz isso aqui? Por quê? No momento que eu quero fazer a ligação, como não tem mais ligação agora automática, no momento que eu digitar aqui, se for o número aqui da tabela mãe, ele vai puxar para cá para fazer a ligação aqui, ok? Porque tem que fazer a ligação manual, correto? Tá bom, pessoal? Muito bem. Deixa eu só ver mais alguma coisa aqui. Isso aí seria... Isso aí, então. Muito bem. Aqui do 2, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar e... jogar... Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte. Primeiro, vamos fazer assim, ó. Quando entrar na tabela 4... Eu vou fazer tudo no 4 aqui, ó. Quando entrar, o que eu vou fazer? Opa, tbfilha, né? tbfilha.open tbfilha.open tbfilha.insert Opa, tbfilha.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info. Vou pegar, deixa eu pegar aqui então, eu vou botar direto, nem vou botar o tb mãe, o campo vai ser, deixa eu ver o campo aqui que é o campo mesmo, o campo tb mãe aqui, deixa eu tirar fora isso aqui, o campo da tb mãe aqui é no mãe, no mãe, no mãe.vam.e vai ser igual ao edit2, ponto teste, e tb mãe, ponto, post, e por último, fdt transaction, ponto, vou usar o commit retainer aqui, eu podia ter, depois eu vou botar para você, mas tudo bem, eu podia colocar o post aqui, não precisa ser no exit aqui, podia ser aqui no salvar tudo junto, mas vamos fazer um teste, vamos ver se não esqueci de nada aqui, deixa eu salvar uma coisa aqui, novo, aqui vai ser aqui, beleza, vamos fazer um teste, aí a gente vê se não funcionar, a gente vai fazer o ajuste aqui, vamos lá então, vou ver se não tem nenhum erro aqui de meus códigos, né, que a gente faz rápido, às vezes a gente se engana com alguma coisa, tudo bem, novo, ó, deu 1, só que aqui o que aconteceu, deu 1, mas não veio no 3 aqui, então para aí um pouquinho, para aí um pouquinho, para aí um pouquinho, claro, claro que está errado, né, pessoal, claro que está errado, né, pronto, eu disse, às vezes a pressa inimiga é da perfeição, mas tudo bem, vamos lá, vamos indo, lembrando que isso aqui tudo é manual, pessoal, vocês viram, é tudo manual, vamos ver se vai funcionar, vamos lá, novo, ó, ligação manual já fez, agora vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui, é vermelho, e aqui então eu vou botar TV, ó, mas não está, não está, não está, ó, ele não está salvando, né, por que que ele não está salvando? porque eu não devo ter atribuído alguma coisa aqui, o valor de edit, vamos ver o que? Ah, claro, né, eu simplesmente peguei filha, poxa, que jeito, aí sim, não vai dar certo mesmo, por que não vai dar certo? Porque eu não atribuí o valor, né, ó, eu tenho que atribuir o seguinte valor, primeiro, tb filha, por isso que eu digo, a pressa inimiga da perfeição, tb filha, o que que eu primeiro vou ter que pegar lá, code, eu vou ter que pegar o code da mãe 1, ponto, valor e, esse eu vou ter que pegar, criar o incremento, esse é o que vai fazer a ligação, eu vou ter que pegar, então, do edit 3, correto? Então, eu podia pegar até, é, lá de cima do edit 1, né, mas vamos pegar aqui, vamos ver como eu já fiz ali, tb filha, nome fio, ponto, valor e, que vai ser igual ao edit 4, né, agora sim, agora vai dar pra gravar, ó, edit 4 aqui, tá bom? Beleza? Vamos ver, dá um post, só deixa eu ver uma coisa aqui, se pegar, eu só quero, pra não ficar, deixa eu ver o seguinte aqui, tá, beleza, deixa eu ver aqui, aqui deve ter, vamos ver se gravou aqui, porque eu tinha dado um post, é, deu nu, porque eu tinha dado um post, então, vou fazer o seguinte, vou dar um empty table aqui, pronto, e vou resetar o generation aqui da filha, tabela filha, vou dar um, vou zerar aqui, ok, e comitar aqui, pronto, agora sim, vamos lá então, voltamos aqui, e vamos então compilar, deu um errinho, eu der que eu errei, ah, ele é integer, tá, é integer, claro que o erro aqui, é integer, por quê? porque o código da mãe aqui, o valor é integer, e aqui o texto, então, tem que fazer o seguinte, str do int, tem que transformar para inteiro, porque o código lá, justamente, é inteiro, tem que passar então o valor, do texto para inteiro, string, né, para inteiro, muito bem, vamos lá, vamos tentar agora, vamos ver o que vai dar, vamos lá, um, pronto, deixa eu abrir cadeira, o cara ficando velho, a gente vai esquecendo, rádio, e, vamos botar som, e salvamos, opa, TV mãe, ah, tá, tudo bem, então tá, TV mãe, não está em 7, aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui então, e vamos botar tudo junto aqui, né, beleza, vamos lá então, eu vou deixar aqueles lá, que eu gravou lá, provavelmente gravou os quatro, na tabela filha, tabela filha aqui, deixa eu tirar o generation aqui, ó, ele deve ter gravado aqui, na tabela filha, ó, mas deixa aqui, vamos pegar, é que na realidade, eu vou tirar aqui, eu vou tirar, pra gente, pronto, só que eu não vou tirar o código filha aqui, que ele é alto incremento, não vou tirar, vamos lá então, tudo bem, vamos lá, lembrando que aqui é manual, tá, tudo manual, manual, isso aqui é no braço manual, eu tô fazendo tudo manual, aqui não tem nenhuma ligação com você, com vocês, agora vamos fazer o seguinte, é vermelho, e, chegamos aqui então, TV, de novo, rádio, e vamos botar som, pronto, salvamos, agora vamos ver, aqui passou, vamos ver se realmente salvou, né, vamos ver se salvou, bom, pelo menos os códigos aqui, da tabela mãe, trouxe, agora vamos ver a tabela mãe, ó, tá vendo pessoal, fechou, é de melo, código 1, e, os códigos aqui da tabela filha, correto, tá bom pessoal, viu, fechou aqui, fechou aqui, tá bom, perceberam aqui, então, quer dizer que, essa parte aqui, então, tá beleza, tudo manual, mas, tá, ok, tá, vou salvar aqui, tá funcionando, correto, tá perfeito, né, funcionando, tá bom, agora, bom, agora pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um aqui, vamos ver se vai continuar funcionando, vamos ver como é que a gente vai se comportar agora, porque eu quero só ver, para você entender ali o código, aquela codificação que eu coloquei lá, que agora tem um, agora ele vai ter para dois, correto, então, vamos ver como ele vai se comportar aqui, pronto, dois, eu vou botar aqui, fulana, detal, e aqui embaixo, então, ó, note que ele apareceu aqui, o um também apareceu, até porque ele tem edição da tabela, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, FFF, GGG, GGG, e HHH, e salvamos, pronto, agora vamos fechar aqui, né, e vamos ver, como funciona aqui, vamos ver se a mãe gravou aqui, vamos lá então, fulano de tal dois, e aqui agora vamos ver, que é o principal, como estamos aqui, ó, e o pessoal, perfeito, 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 isso aqui então, é a maneira, é claro que isso aqui não existe, apenas estou mostrando para vocês como isso, quer dizer, não existe não, até dá, dá para fazer, mas isso aqui é uma maneira totalmente manual, uma, a ligação manual, ok, manual, como vocês viram aqui, né, o número aqui gerado, ele pega, ele não, ele não, ele não tem essa ligação, é, então isso aqui é uma forma de fazer manualmente, manualmente, tá bom, só para provar que tem como fazer manualmente, a ligação de duas tabelas, se você fosse fazer uma consulta, né, se você fosse fazer uma consulta aqui, poderia fazer uma consulta, tranquilo, porque você tem o código, né, você tem o código aqui de ligação, né, você tem o código de ligação aqui, do código de mãe ligado com, é, código de mãe da, da tabela mãe ligado com, é, o código de mãe 1 da tabela filha, perfeito, então tá pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, então essa forma manual de fazer, tá bom, e espero que vocês tenham gostado, mais uma brincadeira, então aí com o mestre de tala, e voltamos na próxima, tá bom, um abraço a todos vocês, tchau. Tchau.